DJ Gelson Kila, Paulo P, D.A.S.P, Luqueni, Ilesp, Igor P, D.B.J. É sucesso É uma negra, pode que anda, Lucas, isso da minha lembreza Tudo mais, eu jogo a minha escolha Do que pila finalizando, tudo mais Que eu também sou de pena, na minha banda Ninguém me pega, ninguém me pega Bruxo capujou, pa no seu lembre do novo, bruxo É isso, eu chupo, puxo, pa no seu lembre do novo, bruxo É isso, eu chupo, puxo, pa no seu lembre do novo, bruxo Ele acaba, eu chupo, puxo, pa no seu lembre do novo, bruxo Ele acaba, eu chupo, puxo, pa no seu lembre do novo, bruxo Demontar, eu chupo, puxo, pa no seu lembre do novo, bruxo Ele mexe, eu chupo, puxo, pa no seu lembre do novo, bruxo Luz em pé, eu chupo, puxo, pa no seu lembre do novo, bruxo Calma, pê, eu chupo, puxo, pa no seu lembre do novo, bruxo Palempe, eu chupo, puxo, pa no seu lembre do novo, bruxo Outro Outro Música Mas a luz da tropa é só chutar O polícia tá se chutar Mas vou adonçar o Anderlois Ele mesmo é o meu Padre de capa já não tá maiá As tropas Deveia, deveia, deveia Que já não tá maiá Só tá mai rastar Agora lhe dá Seu papo jo pra não se lembei do noi bruxo ああ Artem E enceso 01 Francisco Fago Deveia C余 Música